Meu Deus, a Ivete Sangalo, meu Deus, a Ivete Sangalo, minha arde saiu, acabou, meu Deus, a Ivete, Ivete Sangalo, meu Deus, eu sou só o maior fã, Ivete, a Ivete me adicionou, gente, gente, senpai, e aí, gente, então, vou te ensinar agora como entrar na EP, tá vendo que eu não tenho telefone aqui? Então, agora eu vou te ajudar a entrar na EP, facilmente, então, aqui na estação de esqui, aqui no mapa, você vai ver aqui, na estação de esqui, e vai ver aqui, em Estranha Parafernalha Falhante, vai ser bem fácil, gente, é só vocês entrarem, e esse telefone vai estar tocando, é o Bial do BBB convidando você pro Big Brother, claro que não, né, gente, já a Biracaídia precisa de você, então, aqui sim, a gente pode ajudar a proteger o Clube Pim, você aceita o Jafri? Eu não aceito, eu não sei fazer nada, é, eu só vou aceitar porque eu quero o telefone do lado, aqui está seu telefone secreto, é o aparelho mais importante dos agentes, esteja sempre com ele para o recebimento de instruções, eu sou obrigada a estar com ele, mas, estamos ansiosos para trabalhar com você, a gente entre na sala de comando para aprimorar a sua liberdade, pronto, gente, vocês já podem entrar aqui, na EP, que 99,99 dos pinguins sabem disso, E pronto, gente, vocês já tem um telefone aqui, ah, e eu tenho um Puff dourado, gente, é com código, tem um código no canal, só vocês ativarem o código, e ele buga com outro Puff que você tem, é incrível, e gente, para ganhar índice dourado, é só você andar com seu Puff dourado, e tipo, ele vai encontrar vários objetos dourados para você, ele vai encontrar tudo dourado, é, tá vendo como eu encontrei coisa dourada aqui agora, você viu que não apareceu nada, mas eu encontrei alguma coisa, o próximo desafio, é a chave do Rock Warp, do navio do porão do Rock Warp, gente, é muito fácil, é só vocês vir aqui no centro, e vir no dance club, Não, você é burro, cara, que loucura, mas você não vai dar festa não, não vai ter festa não, meu Deus, o que é isso, aí é uma relação, gente, gente, aqui o povo tá cheio, hein, gente, eu me confundi, não era no dance club, não, era na cafeteria, é só você, só você entrar na cafeteria, tá tudo certo, aí você vai por, por aqui, meu Deus, gente, que demora pra carregar, gente, eu sou ansioso, desculpa, Ah, que apareceu, gente, que legal, incrível, bugado, porque não era pra aparecer, né, ou era pra aparecer, isso foi depois que eu ativei a EPF, que é a estranha para infernalha falante, entenderam, é nosso segredo, é nosso código, vocês vão aqui no clube pinguineus, normal, na cafeteria, e vão aqui no livros, e vai aqui o diário de Rock Warp, você vê que ele vai tá mais ultimativo, tipo, o capitão gosta de se mostrar, entendeu? Ele gosta de se exibir, aqui vai, vai tá no final, gente, quem vai ler isso? Eu que não leio, aí fica tão preguiça, gente, não me julga, e pronto, essa aí eu botei a chave, ah, não vou fazer isso de novo, não, é muita página, vamos olhar o livro, gente, o próximo é o bracelete, O bracelete, ou a pulseira da amizade, é o bracelete, o bracelete, ele fica no antebraço, tipo, mais em cima, né, a pulseira, aquilo, ela fica no pulso, então é o bracelete, da amizade, e é bem fácil, gente, de coletar isso, realmente, esses são segredos, esses são verdes que tem, verdade, ou consequência, entendeu? Que interessante, vou ler tudo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.